No final de tarde de quinta-feira, infelizmente, mais um acidente de trânsito sendo registrado nesse exato momento pela equipe da Polícia Militar que chegou aqui no local. O acidente aconteceu justamente nesse ponto onde estamos, na rua São Luís, com a Avenida Nações Unidas. Um ponto bastante conhecido pelo alto índice de acidentes que acontece aqui no município de Cacoal. De acordo com as informações, o veículo Onix, de cor branca, seguia pela via principal e a caminhonete acabou avançando a preferencial provocando a colisão. Com a força do impacto, duas crianças que estavam no interior do veículo Onix acabaram tendo alguns ferimentos. Sendo assim, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e encaminhou as crianças para receber os atendimentos médicos. A Polícia Militar acaba de chegar no local e vai fazer o registro da ocorrência de mais esse acidente de trânsito. A perícia técnica também deverá ser acionada, até mesmo para fazer o laudo pericial para saber quem estava certo e quem estava errado nessa situação. As imagens são de Ney Santos e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.